Música Para ser camareira, qualquer pessoa que é uma dona de casa pode ser uma camareira, né? Desde que você, quando você entra nesse trabalho, você tem que saber como fazer uma cama, dobrar uma toalha, ter o capricho, né? Parece um trabalho simples, mas acredite, faltam profissionais preparados para desempenhar a função. Hoje, no site nacional de empregos, o CINE, existem 60 vagas para camareiras, isso apenas na região de Florianópolis. Você vai, tem uma vaga, você vai lá, aí se você não tem um certificado, um comprovante ou um registro em carteira, você não é admitido. Embora saiba fazer, não é. Muitas vezes tu nem sabe fazer, mas tem um certificado e consegue, né? Eu me informei como? Pela internet. Eu entrei num site, vi como que eu arrumava uma cama para um hotel, né? Como que eu dobrava uma toalha, o que eu deveria fazer num espelho, numa porta, foi assim que eu comecei a trabalhar. É na pousada que a Vânia e a Rose trabalham que será realizada a oficina para camareiras no sul da ilha. O curso foi contemplado pelo edital da Pró-Reitoria de Extensão e deve beneficiar 25 mulheres. Essa demanda, ela se originou primeiramente por conta dos próprios pousadeiros, dos meios de hospedagem aqui do sul da ilha, né? Que identificaram essa necessidade, procuraram o Instituto Federal. E também porque essa demanda de capacitação é uma demanda constante, né? Porque como existe uma alta rotatividade de trabalhadores, principalmente no setor de governança, dentro da hotelaria, então essas pessoas acabam vindo de outros setores da economia, como o comércio, como outros segmentos dentro da área de prestação de serviços, por exemplo. A maioria delas que vem para nós são camareiras que têm experiência profissional na área, então a gente reaproveita, elas têm uma experiência doméstica, às vezes vêm da parte doméstica. Muitas antigamente vinham à procura de uma carteira de trabalho, hoje já não é tão o caso, né? Mas não tem essa experiência de prática, então acho que o conhecimento nesse momento ele é importante para nós, para as duas, para as ambas as partes, tanto para elas quanto para nós. As oficinas devem acontecer nos dias 18, 19, 20, 23 e 24 de novembro, no período da tarde. Interessadas podem se inscrever na pousada High Adventure, rua Sotero José de Faria, nº 610, no bairro Rio Tavares. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 33 38 10 30.